As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Discípulos, que está no livro Jesus Ainda e Sempre, ditado ao médium Cleiton Levi pelo Espírito Servilho Marrone. Vamos então iniciar a análise do nosso texto de hoje. Diante da serena coragem dos primeiros cristãos, somos naturalmente impelidos a perguntar, que força os impulsionava? Filhos do povo humilde, aqueles homens e mulheres enfrentaram o arbítrio e a covardia dos poderosos sem recuar nos momentos de testemunho. Não dispunham das maravilhas da informática, mas conseguiram levar boca a boca a boa nova para milhares de corações. Não estavam investidos de cargos ou títulos influentes, mas conseguiram conduzir a paz e a fraternidade ao convívio das comunidades por onde passavam. Realmente é bastante interessante quando nós paramos para pensar que os cristãos primitivos que foram perseguidos de maneira terrível, que foram sacrificados de maneira extremamente violenta, sem nunca terem feito mal algum para quem quer que fosse, como eles conseguiam, como eles conseguiam ter tanta coragem, tanta coragem e serenidade na hora do testemunho. E aí se nós paramos para observar melhor, nós vamos ver que eles estavam replicando exatamente o que Jesus havia feito no momento do Calvário. Eles estavam tão imbuídos da mensagem de Jesus, dos seus ensinamentos, e sobretudo o exemplo do Mestre Jesus ao ser sacrificado barbaramente na cruz, que eles talvez até mesmo inconscientemente eles estavam repetindo o que Jesus havia feito, eles estavam se comportando exatamente como o Mestre se comportou, com paciência, resignação, serenidade e sobretudo uma fé, uma confiança total e absoluta em Deus, na certeza de que a morte não existia e que eles iriam para um mundo muito melhor, eles iriam adentrar vitoriosos no reino de Deus que Jesus tanto havia pregado. Eles eram, como eu falei, pessoas humildes, homens e mulheres humildes do povo, que estavam ali enfrentando toda aquela covardia, aquela ignorância dos dominadores, dos poderosos do seu tempo. E outro ponto muito interessante, naquela época nós não tínhamos os mecanismos tão avançados de comunicação, a maioria das pessoas nem sabia ler, não se tinha, inclusive, sobretudo entre os mais pobres, capacidade de se adquirir papiros ou pergaminhos, porque na época era muito caro para que eles pudessem escrever a mensagem do Cristo e ir passando uma para uma para o outro. Não foi tudo transmitido boca a boca. E a boa nova do Cristo atingiu milhares de corações, não apenas naquela região ali da Palestina, mas no mundo todo. Os gentios receberam a informação do Cristo também, assim como os judeus haviam recebido. E Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, foi um dos principais responsáveis por essa divulgação da mensagem da boa nova no Cristo. Mas voltando aos cristãos primitivos e toda a sua coragem, nós vamos ver que eles estavam extremamente envoltos numa aula de paz e fraternidade. Essa paz e a fraternidade que eles haviam adquirido justamente no convívio entre si, no convívio das comunidades cristãs, por onde eles passavam. Ou seja, eles não estavam vestidos de cargos ou títulos influentes, mas eles conseguiam, como nos diz aqui Servílio Marrone, conseguiram conduzir a paz e a fraternidade ao convívio das comunidades por onde eles passavam. Assim como Jesus, que com sua doçura, com sua meiguice, por onde passava, levava paz e tranquilidade para as pessoas, os novos cristãos também, com a mensagem do Cristo em seus corações, também transmitiam paz e serenidade para todas as pessoas com as quais eles conviviam. É de notar que este texto de Servílio Marrone, chamado Discípulos, tem tudo a ver com o próprio sentido da palavra. Discípulo significa aluno. É uma palavra de origem latina e que tem a ver com toda a questão do aprendizado. Todos aqueles que estiveram próximos ao Mestre Amado foram, no início, seus discípulos. discípulos, alunos. Alunos, aqueles que estão em aprendizado. E o que o benfeitor espiritual nos relata, no início desse texto, é a respeito do aprendizado, que foi muito bem assimilado por eles. E, de fato, quando você observa que aqueles homens que, com todas as dificuldades que tinham materiais, e as dificuldades também, no sentido intelectual, para entender essa mensagem de Jesus, a sua boa nova, o que é ainda tão difícil da compreensão, mesmo nos dias atuais, eles verdadeiramente vivenciaram essa mensagem e transmitiram na sua essência. É exatamente isso que Servílio Marrone nos aborda no início desse texto. E que nós devemos, com certeza, nos atentar com todas essas informações suas, porque encontraremos a base para que nós possamos, de uma certa forma, continuarmos com essa mesma disciplina, esse mesmo aprendizado desse Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Vamos, então, continuar. Venceram, os cristãos, os novos cristãos, venceram com dignidade o apedrejamento, a fogueira e as férias dos circos romanos, porque antes já haviam derrotado em si mesmos o orgulho, a ambição e o egoísmo. Agiram assim porque haviam sido transformados pela mensagem renovadora do Evangelho de Jesus. Para eles, Jesus não se limitava a uma doce recordação herdada no tempo, muito menos a um ser místico dotado de poderes sobrenaturais. É muito interessante, quando Servílio Marrone nos fala que os novos cristãos, os cristãos primitivos, melhor dizendo, eles venceram com extrema dignidade, com extrema coragem, com extrema paciência e resignação, todas as ignomínias que eles sofreram. Apedrejamentos, chicoteamento, eles foram apedrejados, chicoteados, eles foram queimados nas fogueiras, eles foram lançados às férias nos circos romanos, enfim. Todo o tipo, todo o tipo de violência que nós possamos imaginar, os cristãos primitivos sofreram. Sofreram, mas jamais abdicaram da sua fé, da sua crença em Jesus e jamais abjuraram a boa nova do Cristo. Por quê? Porque, especialmente, eles haviam derrotado, primeiramente, a eles mesmos, ao homem velho. Eles haviam derrotado, dentro deles mesmos, os monstros do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ambição. Todos aqueles sentimentos menos felizes, que fazem com que a gente se mantenha na retaguarda da evolução e não consiga enxergar a vida espiritual com toda a sua beleza. Esses cristãos primitivos haviam já galgado um outro patamar evolutivo. Eles já haviam alcançado um outro nível na sua reforma íntima. haviam destruído, como eu disse, dentro deles mesmos, o homem velho. E o que estava ali sendo torturado, sendo maltratado pelos perseguidores dos cristãos, era justamente o homem novo, o homem reformado. Aquele homem que acreditava profundamente em Jesus, que via Jesus como o mestre, como guia, como modelo, aquele companheiro, aquele amigo de todas as horas, aquele que não abandonaria jamais aos seus seguidores fiéis. Então, era justamente essa crença, essa força que dava a eles essa coragem impressionante para enfrentar todas aquelas atrocidades às quais eles foram submetidos. É de imaginar, Silvia, que aquela mensagem de Jesus, ela não havia ainda sido escrita. Ela não tinha ainda uma composição, um regulamento, vamos dizer assim, com escritos. E isso só veio muito tempo depois. Nós já temos entendimento a esse respeito. Então, no início dessa pregação da boa nova de Cristo, era Jesus comentando com os discípulos, com aquela multidão que o acompanhava. E depois, posteriormente, quando o mestre parte para o plano espiritual, são os discípulos divulgando essa boa nova, esse seu evangelho, também de boca em boca. E essa tradição, ela ficou tão forte que ela persiste até os dias atuais. Até os dias atuais, nós temos essas informações. Mas somente a partir do século II, é que nós vamos encontrar a formação dessa boa nova, dessas tradições sendo colocadas, escritas, e uma composição especificamente desses textos. Então, nós vamos observar, conforme você mesmo comentou, Silvio, de onde saía tanta coragem, de onde saía tanta determinação, tanta perseverança, tanto amor por essa mensagem renovadora e morredora de Jesus. É de nós imaginarmos tudo isso. E sabendo que o prêmio para aqueles que faziam dessa forma, era exatamente isso que você colocou. Era o extermínio, através de todas essas situações que você bem abordou anteriormente. Então, só podia ser a forma com que Jesus e os seus discípulos propagaram. Ou seja, a verdade, o amor, a compreensão sobre todos, nos informando que Deus é misericórdia e tem um amor eterno para os seus filhos, que somos todos nós. Você está ouvindo o programa Jesus e sempre. Hoje, estamos analisando o texto Discípulos, que está no livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilho Marrone, na psicografia de Cleiton Levy. Vamos, então, agora continuar a nossa análise do texto de hoje. Reportamos-nos aos primeiros cristãos, a fim de avaliarmos nossa conduta, como espíritas nos dias de hoje. Nós não sofremos a covardia dos poderosos. Não estamos também expostos aos flagelos. Não temos que morrer triturados pelas feras. Entretanto, o que temos feito em favor da mensagem libertadora que nos congrega os ideais? O que temos feito pela fraternidade? Qual nossa contribuição em favor do entendimento? O que temos oferecido para que a paz prevaleça? Essas são questões que nós devemos analisar bem. Nós devemos observar tranquilamente, com bastante atenção, e ver como estamos nós nos comportando efetivamente diante dessas situações. Como é que o espírita se comporta diante da sua fé? Eu conheço casos de pessoas que se dizem espíritas, mas que não têm coragem de dizer abertamente que são espíritas. Elas não têm a coragem de se reconhecer espíritas diante dos familiares, diante, às vezes, de colegas de trabalho. E eu fico me perguntando por quê? Por que se o espiritismo é uma doutrina tão linda, que, assim como o cristianismo primitivo, só pregava o bem, o exercício da caridade, inclusive, é lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação? Por que, então, ter vergonha de se dizer espírita? Por que não ter coragem de assumir a sua fé? E é muito interessante, porque Servílio Marrone vem, nesse texto, tocar justamente na ferida, na ferida de muitos espíritas. Ele vem nos perguntar se nós que não sofremos nenhum tipo de perseguição, se nós não somos presos, torturados, flagelados por poderosos que não aceitam a nossa fé, por que, então, que nós temos medo? Por que, então, que nós temos medo de admitir a nossa fé? O que é que nós temos feito objetivando exatamente a propagação dessa mensagem libertadora, que é justamente o evangelho de Jesus, o evangelho redivivo, esse evangelho que foi, digamos assim, soterrado ao longo dos séculos sob inúmeras camadas e mais camadas de dogmas criados pelos homens. E a verdade do Cristo ficou efetivamente soterrada. Mas com a terceira revelação que nos foi trazida pelos Espíritos do Senhor e codificada por Allan Kardec, publicada no Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a mensagem do Cristo, ela está aí viva, revivida, como nós dizemos, né? O cristianismo, o espiritismo, aliás, é o cristianismo redivivo. E se nós estamos aqui para divulgar a mensagem do Cristo, por que ter vergonha de assumir a nossa fé? Por que ter vergonha de assumir a nossa fé cristã? E aqueles que não têm vergonha, que se dizem espíritas, o que é que efetivamente estão fazendo? Qual a sua verdadeira contribuição para que esse conhecimento seja levado, não é? Chegue a um número cada vez maior de pessoas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32, o evangelista nos coloca o seguinte, Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. E vem o versículo 33 Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa sentença atribuída a Jesus, o Mestre Amado, ela é bem pertinente com essa parte do texto, Silvia, conforme as suas observações e reflexões comentadas há pouco. Todos nós precisamos refletir efetivamente o que nós queremos de nós mesmos, das nossas vidas, para onde nós estamos caminhando. Se tudo aquilo que nós acreditamos, nós verdadeiramente acreditamos de fato, não há motivo pelo qual nós devemos negar. E, às vezes, com todas as dificuldades que os cristãos tiveram lá no início dessa trajetória do cristianismo, não chega nem aos pés, hoje, o que nós temos. Porque no passado era muito mais difícil. No passado, você pagava com a vida. Hoje, você pode pagar com um impropério, com uma colocação mal feita. Mas nem por isso nós devemos refutar. Primeiramente, porque o cristianismo é algo maravilhoso e que, de uma certa forma, nos envolve a todos, nos trazendo essa mensagem consoladora e esclarecedora através dos postulados dessa doutrina, que é o espiritismo. Dizer-se que tem vergonha de ser espírita é porque, verdadeiramente, nós ainda não deixamos que essa doutrina estivesse dentro de nós. Nós ainda estamos namorando a doutrina. Necessário será, a partir do momento que nós assumimos as nossas condições, revelarmos, de bom grato, sem nenhum tipo de superioridade, mas afirmando, a doutrina é consoladora, a doutrina dos espíritos. Vamos agora, então, concluir a nossa leitura de hoje. Realizemos uma breve reflexão sobre esses apontamentos, a fim de saber se estamos apenas passando pela doutrina espírita ou se, como espíritas, já estamos verdadeiramente seguindo Jesus como verdadeiros cristãos. Essa mensagem é efetivamente muito importante, muito forte. Esse questionamento que Servílio Marrone deixa para nós aqui, no final desse texto, é muito sério. Temos que olhar para nós como espíritas e responder essa questão. Não precisamos responder em voz alta, vamos responder apenas para nós. Vamos responder apenas para nós. Como ele diz aqui, realizemos uma breve reflexão e vamos ver exatamente como é que a gente está passando pela doutrina espírita, como nós estamos vivenciando esses conhecimentos todos que a doutrina espírita nos proporciona. E se nós estamos verdadeiramente seguindo Jesus, uma vez que a doutrina espírita é o cristianismo, é a boa nova, é o evangelho do Cristo rede vivo, se nós estamos verdadeiramente seguindo Jesus como verdadeiros espíritas e, naturalmente, como verdadeiros cristãos. As parábolas de Jesus, elas são ensinamentos que o Mestre Amado contou na sua época e que nos servem para reflexões até os dias atuais. E quando você fazia, Silva, as suas observações sobre essa parte do texto, me vê à mente a parábola do semeador. Quando Jesus faz uma analogia a respeito daquele semeador que vai semear no campo e algumas de suas sementes nesse caminho caem à beira da estrada, outras em solo pedregoso, outras nos espinheiros e algumas em terreno fértil. Quando Jesus conta essa parábola, que é a sua primeira que ele conta e que ele explica, uma das poucas que ele explica, Jesus faz uma reflexão sobre cada um dessas sementes que vão caindo em cada um dos tipos de solo. E, quando Jesus narra que todos aqueles que recebem essas sementes dentro de cada um daqueles tipos de solo, representa um estágio do nosso crescimento moral quando nós estamos aqui encarnados. Alguns são aqueles que ficam bastante contentes com tudo aquilo que ouvem a respeito dessa boa nova, da boa notícia, mas, imediatamente, vem qualquer situação mundana e fragiliza. Outros se deixam levar pelas questões materiais, com as primeiras dificuldades e imediatamente esquecem. Outros ainda, a própria dificuldade, as próprias questões mais fáceis do dia a dia remetem que esses ensinamentos fiquem à parte. Apenas poucos vão conseguir verdadeiramente fazer as observações que o Mestre Amado nos pede para que nós possamos entender e passar adiante tudo aquilo que nós aprendemos. Com essa analogia, nós vamos entender e fazer as reflexões necessárias para que nós possamos descobrir aonde está o solo de nossos corações, para que nós possamos receber essas sementes do Evangelho. Nós, que somos espíritas, nós vamos entender que se nós observarmos com toda dedicação, com todo entendimento, com todas as situações que nós possamos compreender e divulgar essa mensagem a todos, com certeza o terreno de nossos corações estará no terreno fértil. Mas quantos de nós podemos dizer isso? Cabe aqui uma reflexão de cada um para nós verificarmos como está o terreno de nossos corações e a partir dele nós dizermos para nós mesmos, não é para ninguém como você mesmo observou, para nós, se nós já casamos com essa doutrina consoladora e esclarecedora ou se ainda nos encontramos namorando. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro